O candidato Simão Jateni, do PSDB, falou com a imprensa sobre o resultado das eleições por volta das 10h30 da noite. Segundo turno para a República, eu acho que foi um dos fatos mais importantes na política desse país nos últimos tempos. Segundo ponto, fizemos o senador do estado do Pará mais votado. O candidato ao Senado Federal, Flecha Ribeiro, foi o mais votado para o cargo, com mais de 1 milhão e 800 mil votos. Eu tinha a consciência do dever cumprido ao longo desses quase seis anos de mandato. Jateni e Flecha saíram pelas ruas do bairro do Marizal, festejando o resultado. Os militantes do Partido dos Trabalhadores se concentraram em frente ao comitê do PT, que fica na Travessa 9 de janeiro com a gentil Bittencourt. A governadora Ana Júlia Carepa só falou com a imprensa quase no final da apuração. Agora nós vamos ter mais tempo, mais tempo para a gente mostrar tudo o que nós já fizemos pelo Pará e o que nós vamos fazer.